Veja o Rally com segurança. Conheça os carros de segurança das provas de Rally. O carro 01 é responsável pelo fechamento das estradas e ele passa aproximadamente uma hora e meia antes da prova. Após, vem o carro 000, aproximadamente uma hora antes de começar. Em seguida, por volta de 30 minutos antes, passa o carro duplo 0. E por último, indicando que faltam apenas 10 minutos para começar, passará o carro 0. Ao final, o carro vassoura passará liberando a estrada para veículos e pedestres.